O que é o Senhor? Te seguirei, tomarei a cruz, meu Rei Vivo em Ti, em louvor e prostro És meu céu, meu prazer A luz que me ilumina e guia Eu aqui nasci sem Te desejar, meu Deus Mas chamaste a mim, Teu poder me recriou A luz que rejeitei me iluminou Eu louvarei e proclamarei Jesus Eu louvarei e proclamarei Jesus Vivo em Ti, em louvor e prostro És meu céu, meu prazer A luz que me ilumina Eu não temerei Na escura noite O meu Deus tudo vê Me guiará por graça Por graça Me guiarás por graça Deus Vivo em Ti, em louvor e prostro És meu céu, meu prazer Prazer A luz que me ilumina A luz que me ilumina Eu não temerei Eu não temerei Na escura noite O meu Deus tudo vê Me guiará por graça Na dor Na dor e aflição Meu consolador É Deus Prazer igual não há Minha mente guardará Pra sempre terei paz Pois livre nele sou A graça A graça abundou A graça abundou Sem fim em mim Vivo em Ti, em louvor e prostro És meu céu, meu prazer A luz que me ilumina Eu não temerei Na escura noite O meu Deus tudo vê Me guiará por graça Meu Deus Me guiará por graça Meu Deus Me guiará por graça Por graça O meu Deus Me guiará por graça O meu Deus Me guiará por graça O meu Deus Me guiará por graça O meu Deus